Oh, quantos momentos de aflições a gente vive Quantas horas de angústia tem passado o povo de Deus Lágrimas que molham nossos olhos tão cansados Porém cremos que um dia este pranto em alegria Há de terminar no céu Deus não deixa os seus sem resposta Deus não deixa o seu povo perecer Foi assim lá no deserto com o povo de Israel Deus não deixará a sós do povo ser Oh, quanto é difícil O caminho é espinhoso Os perigos são constantes Quando nosso alvo é o céu Provas e mais provas Nossa fé vai ofuscando Algo em nós está dizendo Que o Senhor está trazendo A vitória para os seus Deus não deixa os seus sem resposta Deus não deixa o seu povo perecer Foi assim lá no deserto com o povo de Israel Deus não deixará a sós do povo de Israel Deus não deixará o seu povo perecer Deus não deixará o seu povo perecer Deus não deixará o seu povo perecer Deus não deixa o seu povo perecer Deus não deixará o seu povo perecer Deus não deixa a ser